Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Resolvi parar e gravar um vídeo especial aqui pra vocês Eu recebi alguns livros, né? Que eu comprei aproveitando aí que o dólar tinha dado uma... Enfim, caiu bastante nos últimos meses, né? Comprei alguns livros e um dos livros que eu comprei e recebi Foi esse livro aqui, eu ver se vocês conseguem... Ali focou, né? Your Complete Guide to Factor Based Investing Ou seja, é um livro sobre Factor Investing Onde ele fala dos fatores beta, fator tamanho, fator momentum, fator volatilidade Enfim, assim por diante Eu tava folhando o livro, afinal de contas eu tô lendo o outro E cheguei aqui já nos apenses do livro, né? E lá na página 223, pra quem aí, eventualmente, tem o livro e etc O autor fala que dividendo não é um fator, ou seja, não é um fator que explica retorno do ativo, né? Porque o próprio fator valor já ajuda a explicar e tá embutida a questão do dividendo ali dentro, né? Mas enfim, não é esse o assunto O ponto chave aqui, pessoal, é que o autor nesse capítulo, ele cita o Warren Buffett Numa situação em 2011, onde o próprio Warren Buffett colocou que dividendo não é muitas vezes interessante E receber o dividendo e vender uma parcela da sua posição da carteira é a mesma coisa, né? Porque o Warren Buffett prefere recomprar ações E foi isso que ele fez lá em 2011 Então, ele como empresa, né? Recomprar ações, isso teria uma grande vantagem, especialmente por conta do ponto de vista de tributos, né? Dos impostos Então, vamos lá O Warren Buffett, né? Chegou nessa conclusão lá em setembro de 2011 Quando ele optou recomprar ações da Berkshire Hathaway Gerando, assim, valor para os seus acionistas Ao invés de distribuir isso em dividendos, né? E na carta, né? Que ele escreveu Ele explicou o motivo, né? Do porquê que ele entendia que o buyback, né? Que é a recompra de ações Era a melhor forma de gerar valor para os seus acionistas Certo? Ele também explicou que qualquer acionista Que preferisse dinheiro do que a recompra de ações Ele poderia vender as suas ações Porque isso dava na mesma Por quê? Porque o dividendo é descontado do preço do ativo, né? Eu sempre falo isso, né? Só que, obviamente Parece que as pessoas não querem ouvir Eu vou deixar o link do livro aqui Quem se interessar da Amazon Que vocês podem ir atrás E vou também deixar O link desta reportagem Que foi a reportagem a qual o autor aqui se referiu Beleza? Então, nessa reportagem aqui, pessoal Olha que coisa interessante, né? Vou deixar o link dela também aqui embaixo A gente vai entender, né? Então, por que que a recompra de ações ajuda os investidores Isso sem impostos, né? Seria algo nesse sentido Então, vamos lá Hoje cedo, né? Naquela manhã de setembro de 2011 O Warren Buffett anunciou Que recompraria ações da empresa, né? Com até 10% de prêmio, né? Então, se estivermos correto Em nossa opinião, as recompras aumentarão o valor intrínseco da ação Por quê? Porque tem menos ações circulando Então, quem é detentor daquelas ações Que ainda existem Ela tende a criar um maior valor intrínseco Certo? Então, vamos lá No entanto, após esse anúncio, né? Que soou bastante estranho, né? Por quê, né? Aí o cara que escreveu o artigo aqui Explica, né? Que as empresas, elas têm várias opções De gastar o seu dinheiro em caixa, né? Ela pode fazer o quê? Ela pode investir em crescimento Expandir seus negócios, né? Comprar uma concorrente Uma outra empresa Certo? Enfim Podem fazer diversas coisas Quando isso não acontece Quando eles não têm oportunidades para crescer Eles devolvem dinheiro para o acionista Isso pode ser feito através dos dividendos Através de recompra de ações Aí ele coloca aqui, né? A recompra, ela não é surpreendente, né? Disse aqui o Faham, Jan Rahid Autor do livro Que até mesmo Warren Buffett não é perfeito, né? Por que que ele coloca? A Berkshire cresceu tanto, né? Que não pode continuar crescendo tanto Como cresceu no passado, né? Eventualmente, ela precisa começar a devolver dinheiro Para os seus acionistas Através de dividendos Ou recompra de ações Do ponto de vista de uma empresa Do ponto de vista da empresa Recomprar ações não é diferente, né? De pagar dividendos A única diferença é que O acionista, quando recebe esses dividendos Lá nos Estados Unidos, ele tem que pagar imposto Aí pode vir aquele argumento Ah, mas aí no Brasil No Brasil a gente é isento de imposto Só que, como o próprio Warren Buffett falou Você receber dividendo Que é descontado do preço do papel Ou vender uma parte da sua carteira Equivalente àqueles dividendos É a mesma coisa E se você vende até 20 mil reais Certo? Você também é liberado de imposto Então, para a maioria das pessoas Dá absolutamente na mesma Absolutamente na mesma E aí ele segue aqui, né? Embora A sensação transmita Uma sensação de permanência, né? O que ele ia dizer com isso, né? Sensação de permanência Todos Para todos os efeitos O arrecompra Ó Buyback is the same thing Has a dividend Ou seja A recompra É a mesma coisa que Dividendo É a mesma coisa que dividendo Certo? Afinal de contas No final das contas, né? A empresa está sempre Distribuindo Está simplesmente Distribuindo dinheiro Aos acionistas Seja através do dividendo Que vai ter imposto Seja através da recompra De ações Certo? Só que recomprando ações Ela tem menos ações No mercado O valor da empresa Tende a Aos olhos do mercado Tende a ser maior Certo? Mas Aqui está o kicker, né? Acho que a Enfim A pegadinha, né? O ponto-chave, né? Alguma coisa nesse sentido Buffett Um fã de aumentar Os impostos Para os ricos E aqui ele quis Dar uma alfinetada Porque o Warren Buffett Em algum momento Disse que Os mais ricos Deveriam pagar Mais impostos E aqui nessa situação Ele está fazendo Exatamente o oposto Está fazendo com que Os acionistas Paguem menos Impostos Ao invés De Recomprar ações Ao invés De Recomprar ações Ao invés De distribuir Em formato de dividendos Certo? Então aqui ele Deu uma alfinetada Então no longo prazo Os ganhos de capital E dividendos São tributados Na mesma alíquota Então lá fora Se você vende A sua carteira Ou recebe Dividendo Lá você tem Dividendo Você tem Tributo Ao contrário Daqui Aqui não tem Dividendo Não tem Imposto Certo? E você tem A isenção De 20 mil reais Só que você não pode Esquecer que a empresa Já pagou Imposto antes É isso que tem Que ficar muito claro A empresa já pagou Esse imposto antes Certo? Mas né Do ponto de vista Fiscal Há ainda Uma preferência Para Recompras Afinal Se a empresa Paga Dividendo Ela força O investidor A Pegar o dinheiro E pagar Imposto Certo? Numa recompra De ações Por outro lado O investidor Ele Não é obrigado A vender As suas ações E assim Ele Obtém Um ganho Maior Do ponto de vista De longo prazo E Aqui o Autor Coloca No entanto Acho icônico Que um homem Como Que acredita Tão fortemente Que os ricos Deveriam pagar Mais impostos Simplesmente Aplica Uma estratégia Diferente Daquela Que ele Vende Enfim Aqui O autor Dá uma Alfinetada Porque lá Tem essa questão Que o Warren Buffett Em algum momento Falou que os ricos Deveriam pagar Mais impostos Mas enfim Para não tornar Esse vídeo Muito longo Pessoal Os grandes Gurus Gigantescos Que defendem Os dividendos Nunca falam Que o dividendo É descontado Do preço Do ativo O dividendo Ele nada mais É do que Uma forma Da empresa Distribuir O seu dinheiro Encaixa Quando ela Não tem O que Melhor Fazer Com aquele Capital Aqui no Brasil Infelizmente A empresa É obrigada A distribuir 25% Do lucro Lá nos Estados Unidos Não tem essa Obrigação Muitas empresas Passam décadas Sem distribuir Seu dividendo Isso é ótimo Porque ela Pega aquele dinheiro Reinveste no negócio E assim A empresa Ganha Valor E o que Mais eu achei Interessante Nessa nossa Reflexão Aqui É que O ídolo Dessa galera Do longo prazo Aquele papo Todo Que é o Warren Buffett E não estou tirando A genialidade Do Warren Buffett De maneira alguma Eu estou criticando O pessoal Que não Que omite Informações E a recompra De ações Que o próprio Deus deles Que é o Warren Buffett Coloca É mais interessante Do que distribuir Dividendo E mais uma vez Aqui Ainda não tem Imposto Sobre o dividendo Em algum momento Vai ter Em algum momento Vai ter No entanto Você não tem Tributo Sobre o dividendo Fato E você também Tem isenção Caso você venda Ações Da sua carteira Ou seja Dar na mesma Porque o dividendo Ele é descontado Do preço do papel Alguns de vocês Podem dizer o seguinte Mas Vlad Eu não consigo Entender isso De maneira alguma Então eu quero Te convidar A acessar A aula Número 113 Do CTC O CTC É o nosso Programa De educação Continuada Onde a gente trata De diversos assuntos E a aula 113 Que foi a aula Que eu publiquei Semana passada Está disponível Para todos os assinantes Exatamente sobre isso Então aqui eu entro A fundo É uma aula De uma hora Onde você vai entender Ali com o balanço Da empresa Mostrando Da onde sai Por que Que o valor Das ações Diminui Quando o dividendo É distribuído Para quem não consegue Observar Essa lógica Eu vou mostrar Um gráfico aqui De longo prazo Então vamos pegar aqui Primeiro vamos tirar Minha imagem aqui da frente Vamos colocar Itaú Por que Itaú? Porque Itaú Paga Distribui dividendos Mensalmente Cada bolinha aqui Equivale a uma distribuição De dividendos Vamos colocar um gráfico Mensal Aqui um gráfico Mensal Esse aqui é o gráfico De longo prazo De Itaú Considerando Os dividendos Pagos Distribuídos Então considerando Os dividendos Pagos Aí eu te pergunto Quem está no mercado Há mais tempo Por acaso lembra De ter visto Itaú Lá em 2008 Cotado a R$7 Não Então não estava Cotado a R$7 Então o que é Essa diferença Essa diferença É que aqui O dividendo Está descontado Aqui a gente tem O preço ajustado No Profit Chart Eu posso dar um Ctrl J E olha como é que fica O meu gráfico Olha como é que fica Ele fica Um movimento lateral Correto Ele fica um movimento lateral E é isso que tende a acontecer Com o preço De uma ação Né Se você Saca O dividendo Então pra você Manter a sua posição Naquela empresa Você deveria Reinvestir o dividendo Porque o dividendo Ele é descontado Do preço das ações Então olha que interessante O preço de Itaú Em relação A 2006 É o mesmo valor Olha lá 22 Vamos pegar outro aqui 2000 É final de 2006 23 25 E 80 Agora está 25 E 57 Ou seja Cara Está na mesma Não saiu do lugar O preço das ações Ou seja Se você recebeu O dividendo de Itaú Você que é acionista E sacou esse dinheiro Para renda passiva Entre aspas Olha o que você fez Com o seu capital Né O seu capital Não saiu do lugar Então esse retorno aqui Você só teve Pegando o mesmo ponto Esse retorno aqui De 370% Se você reinvestiu Os dividendos Consegue entender isso? Então esse gráfico aqui Ele considera O ganho de capital Que nesse caso Foi nada De 2006 para cá Mais os dividendos Se eu tiro o dividendo O que nós temos? A gente tem um movimento lateral Tá? E é isso que tende a acontecer Com empresas que Tem essa filosofia Né Outra Pegar uma empresa Que é a CEMIG Da vida CEMIG Empresa do setor elétrico Elas tendem a ter exata Ó Inclusive a CEMIG É pior ainda Né Olha a CEMIG O preço das ações De CEMIG Tá abaixo Do que tava lá Em 2006 Ou seja Se você não reinvestir Os dividendos Aqui considerando Reinvestimento de dividendos Aqui sem O reinvestimento Ou seja O ganho de capital É negativo Ou seja Você tem prejuízo De capital aqui As ações se desvalorizaram 80% De 2006 pra cá Agora Considerando O provento Não né O papel subiu 400 e pouco por cento Se você reinvestiu O dividendo Correto? Então Essa é a reflexão Que eu deixo pra vocês Tá? Curioso Porque cara Eu ouso dizer Que 95% Das pessoas Não sabem Disso E por que Que não sabem Disso? Porque o pessoal Chegou no mercado Através de um influencer Gigante Vinculado a corretora Cujo incentivo Dele é abrir Conta A função Do grande influencer É abrir Conta Especialmente Quem tem Vínculo com Corretora É abrir Conta Trazer a galera Pra dentro Meu Omite informação Só conta a parte Boa Traz a galera Pra dentro Que quando a galera Tiver dentro Aí ele vai aprender Isso aí Poxa Você acha correto Isso? Omitir informação? Isso que foi omitido E o pior Tem gente que é macaco véio E não sabe disso Ou não quer aceitar Enfim Então Faça esse vídeo Chegar a mais pessoas O link Tanto do livro Quanto da reportagem Eu vou deixar aqui embaixo E pra deixar muito claro Quer dizer que Dividendo é ruim? Montar uma carteira De empresas Que distribuem Dividendo é ruim? Não! Não tem nada a ver Com isso Absolutamente Nada a ver É uma questão De perfil É uma questão De estilo Se você compra Empresas Que tendem A distribuir O seu caixa Naturalmente Você vai ter Uma carteira Mais conservadora Você não vai ter Uma carteira De ganhos gigantescos Com prazo mais afastado Por quê? Poxa Se você é sócio De empresa De energia elétrica Ela vai crescer Pra onde? Ela não tem pra onde Crescer Ela vai ter Aquela recorrência Aquela segurança Daquela receita Que vai entrar Todo mês Ou seja A menos que todo mundo De calote Na conta de luz O que é pouquíssimo Provável Sei lá 50% Da população Fica inadimplente Coisa que é impossível Mas é pouquíssimo Provável Então existe uma Previsibilidade Na receita Por isso que essas Empresas tendem a ter Uma menor volatilidade Um beta menor Em relação ao mercado Mas enfim Aqui eu já estou Começando a complicar O assunto Beleza? CTC Quer se aprofundar Entender de verdade Como é que funcionam Os dividendos Assine o CTC É aula 113 Assim a gente Encerra esse vídeo Até uma próxima Tchau